E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo aqui pra vocês com o Brawl Stars novamente, hoje com um convidado especial porque hoje estamos na edição especial aí de Por Trás do Brawl Stars, onde a gente vai conhecer muito aí sobre detalhes de como é criado, como é montado, ou qual a ideia para eSports competitivo no Brawl Stars E ao meu lado aqui está... ao meu lado não, um pouco longe eu diria Está o Dani, e aí Dani, beleza? E aí Bruno, beleza? Obrigado pelo convite e obrigado por disponibilizar o teu canal pra compartilhar essa mensagem com os jogadores Que isso, show de bola! Eu que agradeço e inclusive fiquei surpreso que você fala português, né? A rapaziada pensa que você é gringo imitando que fala português, né? Pois é, eu já falei no vídeo do Pitbull, inclusive, que estou desvendando o mito que eu sou brasileiro, então... Exato Não, parem de... Galera, eu acho que é mentira, ele está trolando, ele sabe falar só Bom, a ideia... a gente estava conversando com o Dani aqui sobre trazer algumas ideias de como é criado, como é pensado o Brawl Stars na parte competitiva Acho que é o mais... faz mais sentido pro meu canal e pra galera que assiste também E a ideia é tentar quebrar algumas das perguntas ou tentar desvendar como é feito, como é criado, como é pensado o E-Sports para o Brawl Stars Que acho que é a pegada de 2020, né Dani? É, pelo menos a gente tem um plano bem grande pra o Brawl Stars competitivo de 2020 Show, maravilha! Bom, acho que eu não vou demorar não, eu já vou começar com perguntas, a gente tem bastante perguntas Eu separei... eu fiz algumas perguntas, separei algumas perguntas do Twitter que eu perguntei pra galera E tem vídeos de alguns youtubers, os amigos nossos aí que estão fazendo e tem dúvidas também porque eles vão jogar também, né Dani? Então... Com certeza Acho que faz sentido Show! Bom, acho que a primeira pergunta que a galera até pensa também e eu queria saber é que... Nós vemos que o Brawl Stars ele é muito na pegada de E-Sports, ele é muito... Eu até falo, brincando e falo com a galera, falo, cara, acho que da Supercell o jogo com mais cara de E-Sports Pela emoção, pelo envolvimento e por time é o Brawl Stars Isso já era alguma coisa que vocês já imaginaram, já foi meio que criado nessa expectativa de ser E-Sports? Ou é algo que acabou aparecendo no meio do caminho, vocês sentiram que a galera gostou demais como o E-Sports tinha essa pegada de E-Sports? Surgiu meio que naturalmente, assim, apesar do jogo ele ser bem propício pra E-Sports Mas, por exemplo, um dos criadores do Brawl, que teve a ideia inicial e começou a fazer o protótipo do jogo Ele é fã de League of Legends, então, tipo, já meio que tá dentro dele criar um jogo feito pra E-Sports, né? Mas nunca foi, assim, no time o propósito de criar um jogo para E-Sports, sabe? Que seja focado em E-Sports Foi naturalmente Isso, só porque o cara era fã desse tipo de jogo, MOBA, 3 contra 3, time contra time E acabou surgindo naturalmente, assim Puta, que legal É, eu lembro quando lançou, a galera ficava tentando comparar Será que é parecido e tal? E em alguns momentos até lembro um pouco, né? Mas acho que é bem legal É os mesmos conceitos filosóficos, né? Time contra time, lanes Exato Essas coisas Acho que é até por isso que a galera brinca de, pensa, fala Nossa, será que no futuro vai ter um 5 contra 5? Sim, sim, sim Mas aí é outro mundo, né? Show, maravilha E uma outra pergunta que eu tenho aqui também é Como vocês definem? Acho que é uma grande ideia da galera Como é definido mapas ou modos de jogo voltado para competitivo Já que a gente tem muitos modos dentro do jogo Que é uma grande coisa do Brawl Stars também Então, mapa, a gente tem umas métricas Que é, por exemplo, o quão divertido é o mapa E como a gente consegue trazer diversão em números, né? Número que representa diversão É quando a gente vê que o jogador está jogando aquele mapa Mesmo quando ele não tem mais token Ou star token para pegar, sabe? Ele está jogando mesmo depois que ele não ganha nenhum recurso Já está jogando porque curte mesmo Isso E a gente vê, por exemplo Eu não sei como é que é o nome em português Mas o Minecraft Madness Que é o que tem o carrinho de trem Sim, sim Nossa, é animal Sim, e tipo, todo mundo gosta de ver Porque é engraçado ver o pessoal sendo atropelado, sabe? Então, são mapas que trazem uma diversão Não só para jogar, mas para o telespectador também Para assistir também É, que é meio incerto, né? Nem sempre o melhor vai vencer Porque em algum momento pode ter algum erro Alguma coisa e atrapalha Tem as coisas do mapa, né? Show de bola Agora, de modo, por exemplo, o Showdown Apesar de a gente achar interessante Ter um torneio de Showdown É difícil transmitir Porque tem muito jogador fazendo muita coisa diferente ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo, né? Isso Não é uma coisa que tu consegue centralizar uma câmera bem... Você pode perder uma jogada muito legal, né? Isso, isso Tipo, tu vê lá Alguém morreu lá na direita, sabe? Sim O que aconteceu? É verdade Complicado Ô, Daniel Agora a gente tem um vídeo Que o nosso amigo Pitbull O parceiro também Mandou pra gente Então vamos ver agora Vamos dar uma olhada na pergunta do Pitbull E aí, galera E aí, Daniel E aí, Brunão De boa? Cara, minha dúvida é Se o Supercell pretende adicionar Novos possíveis modos de jogo Aos eventos oficiais Os torneios oficiais Ou se vocês pretendem deixar sempre Esses cinco eventos atuais Beleza? Então, junto Valeu, Daniel Valeu, Brunão Falou, galera Então O novo modo 3x3 Seria interessante de adicionar mesmo A gente estava procurando Um novo modo Para ficar permanente no jogo Mas a gente está vendo números E a gente viu que os números Do amigo roubado Não foram tão bons Tipo, eles Meio que se compararam ao Cid Como é que é? Encurralados Encurralados, isso E o encurralados Ele já é um dos nossos piores Modos 3x3, sabe? Então Surpreendente, né? O amigo roubado Que eu achei tão divertido, cara É, a gente está vendo A questão do barco também Inclinado, cara Maravilhoso A gente está vendo Se faz algumas modificações Para voltar com o modo Mas isso pode ser coisa Para outro vídeo Mas sim, a gente tem Vontade de adicionar Novos modos De incluir novos 3x3 E Eu não sei Quem sabe no futuro Fazer um campeonato de showdown Mas a gente tem que ver Como é que a gente vai fazer O modo espectador Para isso Sim Show de bola Acho que na mesma pegada Da pergunta do Pitbull Tem um vídeo também Do Iago Então bora dar uma olhada E aí, Brunão E aí, Dani Como vocês estão? Tem uma pergunta Para vocês aqui Uma pergunta muito bacana Eu gostaria de saber Se a Supercell No futuro Pretende colocar Novos modos de jogos Do Brawl Stars Porém Fazendo desses modos Aí, modos competitivos Como por exemplo Agora no torneio Que nós teremos Se eu não me engano O Amigo Roubado Que é o novo modo Não vai entrar Aí na competição A galera não vai disputar Aí, por exemplo O competitivo Em cima desse modo E eu quero saber Se no futuro Com novos modos Que a Supercell Provavelmente pretende Colocar dentro do jogo Como por exemplo Um modo que tenha Um 5x5 Ou mais jogadores Envolvidos mesmo Com tantas possibilidades Que tem que fazer no jogo Se eles vão querer Fazer com que os novos modos Que irão vir Talvez aí no futuro Sejam competitivos também Ou manter só o padrão Competitivo Como o Pique Gema Futebrow Encurralado E entre outros Valeu? Essa pergunta Valeu Tamo junto Muito obrigado Valeu Na verdade Não é uma coisa Que a gente pensa Acho que é melhor A gente pensar Quão divertido Pode ser um novo modo E daí se o modo For popular o bastante A gente adiciona No competitivo Mas não fazer o contrário Tentar pegar do competitivo Fazer um modo especial Para o competitivo Acho que a gente Não vai fazer isso Porque os jogadores Que assistem Eles tem que relacionar Com o que ele está assistindo Se for um modo Que eles não estão jogando Ou não entendem como é Acho que não faz muito sentido Pelo que eu estou entendendo Acho que a ideia De vocês é tentar Utilizar para o competitivo Modos que são legais De assistir E divertidos Para jogar Para a galera Curtir estar jogando aquilo E não jogar Porque é competitivo Isso Exatamente A ideia é mais ou menos essa Show Maravilha Muito bom Bom E para fechar Mais um vídeo Do Tio Gus Que mandou para a gente Uma pergunta muito legal Então bora dar uma olhada Salve Dani Salve Brunão Beleza Então a minha dúvida Sobre o esportes Antes de perguntar Na realidade Quem está falando é o Gus O canal Tio Gus E a minha dúvida É o seguinte Eu queria saber Se aqui no Brasil A gente vai ter Campeonato Brasileiro De Brawl Stars A gente vai ter O campeonato oficial Feito pelo especial De Brawl Stars A gente pode ter um futuro Aqui de esportes No Brasil Queria saber Essa questão Essa dúvida Mais ou menos isso Valeu Eu acho que A gente está muito mais perto De apoiar algo Que já exista Ou que venha dos jogadores Do que criar algo próprio Para um país O que a gente faz A gente organiza O campeonato mundial Essa é a única coisa Que a gente organiza Mas qualquer empreendedor Ou organizador de esportes Pode criar um campeonato Dos nossos jogos E entrar em contato Com a gente Para ver se a gente Suporta ou não Mas todo mundo Pode fazer isso Por conta própria Se a ideia for boa E a estrutura for decente Para todos os jogadores E estiver dentro Das nossas Regras Isso Aí a gente apoia Achou Então é bacana Porque a galera daqui Que está criando Ou que está esperando O apoio Fala De repente a gente vê Muita gente falando Ah não tem apoio Mas na verdade Está totalmente contrário Eu percebo Isso eu percebo Conversando com os Community managers E tal Eles sempre apoiam Colocam no game Então tem sim O apoio É só ser bem feito E certo Acho que vocês estão juntos Tem que ser uma experiência Boa para os jogadores E para quem estiver assistindo Show Maravilha É isso aí Bom agora a gente vai pular Para uma outra pegada Essa gente falou um pouco Sobre presente Do que está rolando agora E de como foi feito O passado Um pouco do futuro Também para vocês Mas a gente quer saber Agora de qualificatórias E mundial São as perguntas Que a galera fez bastante Dani Eles querem saber Como vai ser A experiência deles No jogo Então a primeira pergunta É como surgiu a ideia De fazer qualificatórios Online no game E não montar algo Já com times prontos Que seria de repente Até mais fácil Para vocês É o que a gente quer Mesmo é fazer Ter um Como é que é a palavra Em português Approach Um Quer Ah mais inclusivo Isso A gente quer deixar aberto Para todo mundo Então Que o CRL Clash Royale League Ele é meio fechado Assim Só para esportes E É meio difícil entrar E talvez ele Até Tire a esperança De alguns jogadores Que são bons Mas que não querem Ir pela burocracia De entrar num Time de esporte Ou Não querem ser tão Hardcore Tipo eles Às vezes são talentosos Mas não querem Passar por todo o processo E o Brawl A gente quer ser aberto Para todo mundo Quer ser Tipo todo mundo Pode ter a chance De se qualificar E tendo a A mecânica Dentro do jogo É bem mais fácil De tu se inscrever Tipo é só Basicamente jogar O jogo Exatamente Acho que é mais ou menos A pegada do que começou O Clash Royale Daquela desafio De 20 vitórias Na época E aí teve o Combine E depois é mais ou menos Aquele estilo do primeiro Isso E eu particularmente Acho muito legal Porque você Às vezes tem Jogadores que são muito bons E às vezes Acham que não são tanto E aí jogando E conseguindo demonstrar isso Eles de repente Podem ter Uma outra Um outro pensamento Você pode descobrir Jogadores novos Que são muito bons E que de repente Não entrariam pelo modo normal Porque nunca iam tentar Falar Não vou chegar até lá E tal De repente assim Ele pode ir mais longe Do que ele pensava Sim Excelente exemplo E é isso mesmo Que a gente espera A gente espera ver Umas revelações Nessa qualificatória Show Maravilha Acho que a gente teve Um exemplo muito claro disso Até cortando aí Mas no Mundial passado Com o time do Tufa Do Beto Do Parcival Que não eram De longe não eram favoritos Chegaram lá Todo mundo falou Ué Aconteceu Um salve pra eles E parabéns pelo progresso Exatamente Pô Maravilhoso Chegou longe demais Mas é isso Bom A próxima pergunta aqui Acho que é sobre qualificatório também E acho que é um medo De muita gente aí Que tinha Quanto ao qualificatório Mas acho que você pode ajudar A explicar O formato de qualificatórias Dentro do game É muito bom pra inclusão Como a gente falou Mas você acha que isso daí Pode gerar algum problema Para times Os times podem falar Putz Agora não vou montar um time Vou esperar A vida do qualificatório Você acha que isso é bom Qual que você acha Da ideia Acho que a gente resumiu um pouquinho Agora Sobre isso Mas se você quiser falar também O complicado O complicado é ter umas burocracias Por trás de time De esportes Que é tipo Às vezes eles vão esperar Os jogadores qualificarem Depois que eles fecham o contrato Então talvez a pessoa Não queira investir logo De cara Na qualificatória Que aberta pra todo mundo Porque ele não sabe Se os jogadores Se vai corresponder Isso E daí Mas eu acho que é meio que Sacanagem dos times Eu acho que eles deveriam investir Em quem eles acreditam Que é bom Mas a gente espera assim Que mesmo que isso seja um problema Que tenha muito mais gente Qualificando E que Tenha Os times de esporte Tenham mais interesses Mais possibilidades É Eles podem escolher mais gente Isso É porque É um perigo pra eles também De ficarem nessa pegada De ah depois eu contrato Porque depois vai virar Um leilão Isso é verdade Quando o jogador desponta Pra contratar ele É muito mais difícil Do que você trabalhar ele Antes Sabendo que ele é um bom jogador Exatamente Ele corre o risco De não ter esse jogador no futuro A gente viu aí O time da NTZ Aqui no Brasil É hoje o time considerado E é o time mais forte do Brasil E eles contrataram Todos eles Montaram o time Antes de jogar A qualificatória Então eles já estão apostando Isso eu achei muito legal Siga um exemplo deles Então Da NTZ Exatamente Então Eu estou Estou torcendo muito Para que dê muito certo Para que outros Façam isso no futuro Com certeza Acho que é o que a gente Está falando aqui Acho que é muito legal Bom Sobre qualificatória e mundial Agora a gente tem dois vídeos O primeiro vídeo Do Ed Com uma pergunta E aí Bruno Como vai E aí Dani Aqui é o Ed E o que eu quero saber É o seguinte Alguns inscritos Têm me perguntado Se caso tenha três derrotas Poderão voltar a jogar Com o pagamento de gemas Ou se só poderá realmente Ter uma chance Como é no Sede de Poder É a gente discutiu isso bastante Do tipo Poder voltar No Brawl Agora como ele está funcionando É tu perdeu três E tem que esperar o próximo mês E a gente discutiu bastante A gente não gosta do Apesar de que Três não é um número Que talvez Corresponda Habilidade Mais sorte Ou azar Mas a gente não gosta Do Da Pegada Pay to win Sabe Que tipo Tu pode pagar Para sempre Até tu conseguir E também a gente Acho que facilita O matchmaking Porque O cara perdeu Tá fora Isso E aí vai afunilando Até chegar nos Mais difíceis Sabe Exato Sim É acho que Funciona bem Como é uma busca Dos melhores realmente Independente do que aconteça Acho que os que ganham Os que ficarem Vão ser sempre Os mais merecedores E E o cara tem que se ligar Para montar Acho que a grande A grande sacada é Se liga para montar O time bom O time forte Que você confia Para não dar ruim Né Exatamente E tem oito Vai ter oito Qualificatórios Durante o ano Então ainda tem chance Para outros times Mesmo que perca No primeiro mês Para se qualificar Para o final Ainda tá lá Beleza Oito qualificatórios Maravilha Bom Vamos lá então Para o próximo vídeo Vídeo do Juba Salve comunidade Brawl Stars Então Hoje A nossa dúvida é a seguinte No mundial Todos os Brawlers Vão estar disponíveis Ou seja Quem não tem Todos os Brawlers E a conta full Eles conseguirão jogar Com Brawlers Que eles não tem Eu sei que é uma questão Bastante complicada Porque essa mesma pessoa Ela não vai ter experiência Para estar jogando Com esses Brawlers Mas ao mesmo tempo Não fica um pouco Difícil Em questão de Composição Mapa Calterar Mas quanto mais tempo Tu investe jogando Mais recompensas Tu vai ter E eventualmente Os Brawlers Tu vai ter também Na conta Mas uma coisa Que a gente tem É que Tu só precisa ter O Brawler Para ter ele no poder máximo Jogando esse novo modo Então Já vem para o nível máximo Independente Só precisa ter o Brawler Show E também É muito fácil Hoje em dia Conseguir os Brawlers É realmente o que você falou É jogando Tem que jogar Então você consegue liberar Acho que é É um pouco mais complicado Como você falou Para quem começou agora Mas acho que ele tem que entender Também Para poder participar Num campeonato Nesse esporte Tem que Tem que ter um diferencial Então Acho que a galera já sabe E se tu está jogando Por um prêmio de um milhão Acho que tu pode investir Umas geminhas no jogo Exatamente Exatamente Essa é a ideia Bom E a última pergunta Sobre qualificatórias E mundial Que a gente tem aqui É se vocês pensam Em dar algum emblema Ou alguma insígnia Ao perfil Dos jogadores que Estão Com conquistas Tem conquistas No esporte Classificaram para o mundial Classificaram para uma qualificatória Como no Clash Royale A gente tem aqueles símbolos De CRL Quando o cara é campeão Isso é algo Que vocês pensam Em diferenciar os jogadores? Não no momento O Kim Que é o nosso Produtor de esportes Ele é super fã Da ideia Obviamente Mas Não é uma ideia ruim A ideia é bem legal É só uma questão De prioridade Se o time de Brawl Acha que a gente pode Investir mais tempo Fazendo isso A gente vai ter Mas no momento A gente não É uma prioridade nossa Achou Beleza Mas deve estar Deve estar no radar Para o contor do Kim Isso Já deve estar deixando ali Na hora certa Eu boto ela na mesa Isso Show Bom Agora a gente vai fazer um bate bola Perguntas rápidas aí Com cinco perguntinhas Do Twitter Que a galera mandou Então Coisa rápida aí O Dani O Hello Cat E o Pedro Os dois Perguntaram se você Pude explicar Ih A pergunta mais feita Na história Por que Da restrição de idade De 16 anos A gente A gente Teve problema No passado Com menores de idade O que a gente busca Quando a gente quer Que a pessoa tenha Pelo menos 16 anos É um pouco de maturidade Sabe Porque A pessoa vai ter que viajar Para fora do país Tem que sacar passaporte Visto Tem que Vai receber uma quantia Grande de dinheiro Exagerado né Isso Tem que estar no horário Para Para os ensaios Antes da partida Tem que Tem muita responsabilidade Que talvez É um risco muito grande Para a gente Para deixar Sei lá Alguém de 13 Ou Bem jovem Sabe Que E não é Não é uma questão Que a gente Não gosta de criança Ou alguma coisa É uma questão Que tipo Pode dar tanto problema Para a gente Sabe É um risco tão grande Que É muita responsabilidade Isso Está fora do país Tem muita coisa envolvida E É E no mais A A O novo modo Ele é aberto Para todo mundo Todo mundo pode jogar O que é no jogo As 15 vitórias Então eles ainda Têm a chance De provar Para todo mundo Que eles podem Isso Show É Só não vai conseguir Para as outras Fase final Porque aí 16 anos É o limite Mas acho que É interessante Acho que faz sentido Sim E E outra coisa Que Isso é para o nosso Campeonato Mundial Mas se alguém Organizar um torneio No Brasil Eles podem fazer Uma restrição Com Para Pessoas mais Jovens Ah sim É Acho que a própria Rio Cup Não tem limite Então acho que Já é São oportunidades A pessoa vai se preparando Para quando Alcançar a idade De 16 anos Já está pronto E acho que Até é bom Porque vai chegar Num nível Que já vai ter Experiência presencial Experiência de torneios É bastante importante Também E a gente também Vai ter a informação Dele no jogo Que ele Sim Essa pessoa conseguiu 15 vitórias Então se Se alguém tiver Interessado em saber Ah tem algum Tem uma demanda De pessoas Que não tem 16 anos E conseguiram isso Talvez a gente possa fazer Algo local Para essas pessoas Ah Legal Spoilerzinhos Que podem acontecer Quem sabe Show de bola Bom Agora uma outra pergunta Agora de um parceiro meu Que conheço muito Meu parceiro de narrações De Clash Royale O Deco O Deco Youtuber Perguntou Qual o plano do Supercell Para gerar interesse No competitivo Dos jogadores casuais Acho que É uma pergunta muito legal E muito importante Acho que vocês mesmo Devem quebrar a cabeça sempre Para poder deixar isso Ativo Na comunidade Sim Sim O nosso maior desafio Com esportes É fazer o pessoal Se interessar A ponto de querer assistir Sabe Porque Acho que no Brawl É um jogo tão rápido Que A gente tem A gente tem partidas De dois minutos E uma espera De tipo seis O que Não faz sentido Sabe Tu fica esperando Para ver o próximo jogo E E é meio Meio chato Assim Tu só quer ver o jogo Sabe Então a gente Tem planos Que por exemplo A gente está pensando Em gravar todos os jogos Das qualificatórias online Não do jogo Que legal E daí a gente pode Mandar só os replays Para os criadores de conteúdo E eles vão fazer conteúdo Só com o jogo já pronto Então não vai ter Tempo de espera Sabe Eu diria que eles gostaram Da ideia Dari Muito bom Mas é legal E fora que a mecânica É aberta para todo mundo No jogo Tipo ele está Ali nas opções Dos jogos Que tu jogas todo dia Caça-gema Ele está ali No topo de todos Então é bem evidente Quem quiser jogar É só tentar Pode jogar com um aleatório Pode jogar com um time Então essas são Nossas mecânicas Para fazer eles Para chamar atenção E trazer Show Uma hora ou outra Alguém vai cair lá E na hora que perceber Que tem competitividade Brasileiro é muito competitivo Isso E é apaixonado Então é mais fácil Para a gente Acho que isso é bom A pergunta do Lucas É se vocês planejam Algum torneio Algum campeonato Modo solo Acho que você já deu Uma palinha a respeito Disso aí também Então O nosso maior problema Realmente é Como a gente vai transmitir Isso de uma forma divertida Que todo mundo Consiga aparecer Que seja fácil De entender O que está acontecendo São tipo 10 pessoas Fazendo diferentes Coisas São pequenas batalhas Em todo o mapa Então é difícil Transmitir isso De uma maneira divertida E para a gente Conseguir fazer Talvez uma câmera Que pegue todos Ao mesmo tempo Precisa de tempo De desenvolvimento Então No momento A gente não tem Nada planejado Mas eu acho Que a ideia É legal sim E acho que Talvez A comunidade Pode talvez Criar Um próprio modelo Isso Vai que eles criam Um modelo que funciona E a gente vê Que é divertido A gente pode apropriar Mas No momento A gente não tem Nada planejado É uma boa ideia De repente Fica aí Dica aí Se alguém quiser Pensar De repente Até de criadores Com comunidade Ou de criadores Acho que sempre É muito engraçado Esses modos Acho que é bacana Uma ótima ideia Divertido Com certeza Sim Com certeza Agora a pergunta Do João Vitor Acho que é meio capciosa Acho que é uma vontade Dele Ele perguntou Vocês planejou Algum mundial No Brasil? Que é um mundial Aqui no Brasil Eu sendo brasileiro Eu sei dos problemas Que é organizar Um Trazer pessoas De todo lugar Do mundo Pra ir Não é só Questão de segurança Que isso também É bem Grave Mas é questão De aeroporto Por exemplo Tu tem que Eu Por exemplo Pra voltar pra casa Eu tenho que pegar Um voo Pra algum lugar Da Europa Da Europa Pra São Paulo E pra São Paulo Pra minha cidade Pra algum lugar Isso Então é um trampo Do cão Sabe Enquanto trazer Alguém Pra Europa Ou pra Coreia Que tem voos diretos É Mais fácil Isso Então A gente sempre Tenta buscar um lugar Que seja conveniente Pra maioria dos jogadores Pra maioria Acho que a ideia É essa Ser mais complicado Mas quem sabe No futuro Vai saber Vai saber Então sempre tem Essa ideia De repente Se funciona muito bem As coisas Começa a melhorar As coisas E vamos ver Vai saber O que eu mais quero É trazer o Brawl Pro Brasil A gente como brasileiro Adoraria a ideia Isso Bom E a última pergunta Do Twitter É do Vinicius E do Guilherme Ele perguntou Como será o matchmaking No qualificatório Vai existir Vai existir Algum matchmaking Nesse caso Por ser um qualificatório De mundial Não faz sentido Já que vocês buscam Realmente os melhores Então pra chegar Tem que ser o melhor É O matchmaking Ele tá falando Da mecânica Do jogo Isso Por exemplo O que ele pensou É tipo Pode cair um cara Um time muito fraco Contra um time muito forte Mas acho Eu não sei O que você acha Acho que no qualificatório Faz sentido Não ter Não sei O matchmaking Ele funciona Por quantidade de vitórias Que tu tem Então por exemplo Ah de vitórias No começo Vai ser Isso No começo Vai ser uma zona Todo mundo Sim Pode pegar Super pro Com mega noob Ali Mas A medida que eles vão Ganhando mais Eles vai afunilando E tu só vai Enfrentando pessoas Que tem um número Bem próximo de vitórias E derrotas Que o teu time Show É acho que faz sentido Eu até tinha pensado isso Já que vocês buscam Realmente o melhor Então o melhor tem que ganhar Independente Seja do mais fraco Ou do mais forte Exatamente E acho que faz muito sentido Ser pela quantidade de vitórias Que acho que tem mais A ideia E é o que você falou E isso a gente sente muito Já no Clash Royale Que a gente tem experiência De a primeira e segunda partida Sempre é caótica Porque você pode ficar Um cara muito forte Ou passar como um trator Por cima de alguém Aham Exatamente Mas lá na décima Décima primeira Você já começa a sentir Como que é a real Isso E são oito qualificatórias Também Se tu perdeu a primeira Tem chance ainda Nas próximas Tem pra todo mundo É isso Show de bola Bom Agora a pergunta final E aí já é uma pergunta Meio que pra mim É uma ideia Do que eu imagino E acho que Acho que pra todo mundo A última pergunta Dani Brawl Stars chegou Você acha que o Brawl Stars Chegou numa Fórmula final Uma fórmula completa De formato De competitivo Ou você acha que a equipe Ainda pensa que Ah pode fazer algum ajuste Mas não agora No futuro Vamos entender Ou isso é algo Que vocês não param Sempre tá em constante mudança Eu acho que a gente Nunca vai achar que Algo tá final no Brawl Tá ok né Sempre dá pra melhorar E a gente sabe que Dá pra melhorar A gente não sabe exatamente O que nesse momento Mas Mas não A gente não Não acredita que esse seja o final E a gente acredita que Consegue melhorar muito mais Deixar tudo mais intuitivo Deixar os modos mais divertidos Mais balanceados Dá pra Melhorar bastante Sempre tem trabalho né Isso Pra deixar mais bacana Show cara Dani Muito obrigado de verdade Eu sei que o tempo é corrido Pra vocês aí E Vocês estão 5 horas A frente da gente aqui Então cara Muito obrigado de coração Pela oportunidade Pra mim é muito bom E pra comunidade Tenho certeza que eles vão adorar Ver as respostas Saber de alguém que trabalha aí Que é brasileiro E que tá aí dentro Representando a gente É muito bom Um orgulho pra gente Obrigado mesmo Dani Eu que agradeço Pela Pela Disponibilidade né Tu também tá me Fazendo Espalhar a palavra Brasileiro E eu agradeço muito o carinho Que eles tem Pela gente E por mim né Porque eles relacionam Que eu sou brasileiro O pessoal Pô é tão legal Ter alguém brasileiro Pessoal Achou bem legal Esse carinho que eles tem Então queria agradecer aí Todo mundo que tá assistindo Show E é maravilhoso cara Achei engraçado Eu fui com o Dani Pra Coreia Com o Nery Com o Gustavo E o Dani lá Era celebridade A gente passava batido E os coreanos todos Dani Dani A gente fala Meu Deus Tá acontecendo O Dani era celebridade Imagina o brasileiro A gente deu orgulho Fala Pô É zica Maravilha Obrigado Dani Muito obrigado Quero agradecer primeiro Pelo ano de 2019 Foi maravilhoso A oportunidade de ter ido Pra Coreia Foi excepcional E espero que a gente Consiga aí Alcançar maiores Patamares aí Que o esporte Seja maravilhoso Que 2020 seja lindo Pra gente no esporte E é isso Vamos esperar que dê bom E que se Deus quiser Tenha mais um brasileiro Na final né Dani Esperamos que sim É isso Dani Muito obrigado Valeu a todo mundo Que assistiu até aqui Valeu de coração Deixe seu like Se inscreve no canal Pra não perder aí Vídeos de Brawl E é isso Nos vemos na próxima Muito obrigado Falou Tchau Tchau Tchau, tchau.